A comitiva formada por engenheiros, arquitetos e lideranças de entidades de classe, como SEBRAE e Área PB, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco e Região, partiu para São Paulo no final da tarde da quarta-feira. O destino, visitar a FEICOM Batimate 2011, o 19º Salão Internacional da Construção, que encerra no próximo sábado, 19 de março. A visita foi organizada pelo SEBRAE, através do consultor Gerson Mioto. Essa é uma feira que acontece anualmente em São Paulo. A FEICOM, Feira Internacional da Construção Civil, é a maior feira da América Latina. Então os empresários, engenheiros, arquitetos, enfim, as pessoas que são envolvidas com o setor da construção civil, na opinião nossa, deve participar, deve visitar anualmente essa feira. Por quê? Porque é uma feira que traz tendências, traz inovações, tecnologias. o que está acontecendo no momento no setor da construção civil, seja na parte elétrica, na parte de máquinas, equipamentos, tecnologias, inovação, enfim. Essa é uma oportunidade que o SEBRAE Paraná, junto com o seu projeto da construção civil e seus parceiros, a área, a Sudenge, vem realizando anualmente essa missão para dar oportunidade para os empresários do segmento, do setor da construção civil, conhecerem essas oportunidades e essas novidades que lá estarão nesta feira em São Paulo. O presidente da área, PB, engenheiro eletricista André Palauro, também está fazendo parte da comitiva que está visitando a FEICOM 2011. Então, para os profissionais, ter a oportunidade de ir visitar essa feira, verificar quais são as novidades e trazer para a nossa região, para a Pato Branco, é muito importante. Bom, as aplicações dos conhecimentos poderão ser colocadas em prática aqui também. Com certeza. Inclusive, é uma grande oportunidade para as pessoas, os profissionais que estarão indo agora na FEICOM para trazer essas novidades e apresentá-las no nosso evento que nós estamos fazendo agora, que será a Feira Casa de Construção aqui em Pato Branco.